Galera beleza, vídeozinho de dica aí bem rapidinho, missão mestre ninja nível 1215 do caminho do Nyo A missão do mestre Hayabusa, vamos matar ele aí de forma fácil e rápida E pra fazer isso você precisa de 3, 2 itens e 1 atributo Que o primeiro item é o talismã do sanguessuga Que é pra poder você baixar sua vida até o mínimo aí, que é pra poder utilizar o guardião Vou tá mostrando aí, talismã do sanguessuga E o outro item é o talismã de extração Que é pra quando você bater nele, sair mais amerita e você aí encher o sangue do guardião O atributo é o perfurar defesa, combate corpo a corpo Que causa dano mesmo quando o inimigo defende Porque o Hayabusa ele defende até morrer Então com você com o guardião ativo E esses dois itens, esse atributo Você consegue aí bater nele até ele morrer Sem o sangue do guardião baixar Então aí você consegue matar ele de forma rápida e fácil Você pode ver que eu estouro o guardião aí, ó Ele cai Eu dou uma chancezinha pra ele se levantar Eu não bati com o golpe final E quando eu bato nele Acabou-se Foi-se embora em Hayabusa Né? Então é isso aí galera Mesmo com você com dano não tão alto Você consegue bater nele aí até Ele morrer Beleza? Mais uma dica aí pra você tá pegando aí o set do Hayabusa Se gostou do vídeo aí Deixa o like aí Deixa teu comentário E não se esquece Esse final de semana Tem mais aí abismo Série abismo Tentando aí com a build de katana dupla E até o 999 Então Se inscreve aí Ativa o sininho pra não perder essa série Beleza? Falou! Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.